Salve, salve galera mitos! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2021, mais um episódio aqui na nossa grande Master League no Lenda. Vamos hoje galera para mais uma rodada dupla por aqui, hoje é dia de confiança e remo e depois Vila Nova e confiança galera, duelo meio que de desesperados aqui contra o Vila Nova que está lá na zona do rebaixamento. Galera, hoje vai ser bravo outra vez, o time está tentando se reerguer na temporada, estamos vindo aí de vitória e empate e vamos para a treta galera, está aqui nível ainda meu amigo, 10 minutos de duração. E vamos lá galera, um abração a todos que estão aí, muito obrigado quem está acompanhando a nossa temporada e galera, peço para vocês também se inscrevam lá no Fute Rock TV, meu canal secundário, está o link aí no primeiro comentário. Me ajuda aí galera, está rolando várias séries lá, jogos de lançamento e tudo mais e cara, o canal está muito bom pessoal, pelo menos eu estou curtindo demais fazer ele. Cara, o que eu vou falar para vocês, se eu sentar para gravar só episódios do confiança, eu não sei onde eu já estaria, eu já estaria a sete palmas eu acho, porque o negócio aqui é complicado. O time do confiança está tentando melhorar galera, o nosso time pelo menos não perdeu aí no último episódio, estamos aqui com essa tática diferente que eu achei que por enquanto está funcionando bem pessoal. É um novo trabalho né mano, a gente agora está tentando aí reerguer esse time né, reerguer essa moral do time que está muito baixa. Eu vou agora dar uma mudancinha só aqui galera, vou deixar o Thiago Reis um pouco mais caído aqui para o lado esquerdo tá, vou deixar o Tardelli um pouco mais para cá. O Thiago Reis não consegue fazer nada direito cara, é uma situação terrível a dele, então vou tentando aqui achar o melhor jeito de encaixar ele na nossa equipe cara. Galera, o Caranga está de volta galera, está de volta criança, eu vou colocar o Caranga no lugar aqui do Jonathan e vamos ver o que acontece nesse jogo de hoje que a gente já tem problemas também com o Hilton aqui na zaga. Deixa eu tirar o Hilton então, vai para o miolo de zaga ali o Maldonado e eu vou colocar também defensivo no João Vítor né, agora vai o João Vítor de miolo de zaga ali e vamos lá galera, vamos ver o que acontece? É remo e confiança cara, vamos lá. Ih rapaz, capitão do time agora hein, capitão do time agora, quem que vai hein? É tudo jogador que não era titular aqui, vai para o goleiro né, titular do time agora vai Raul, um dos remanescentes titulares aí da última temporada né galera, meu Deus, última temporada eu não quero nem lembrar que ela existiu, porque foi só tristeza cara, chegamos tão perto né galera, mas sentamos no quibe do mesmo jeito mano, é triste. Vamos lá, vamos lá, mais dois duelos hoje, eu acho muito legal esse estádio aí pessoal, o estádio é no meio das montanhas né, o estádio Tardelli que até agora não deu muito ar da graça né, até agora o homem está devendo. Está ele aí ó, falando nele ele, não morre mais, vamos lá, vai começar a treta tudo de novo, confiança e remo começa o jogo galera, vamos lá. Primeiro passe já o Claudinho, subiu filho, subiu, a matada de bola do Claudinho, tenta a jogada, não consegue ali o Claudinho, está passando o carro do gás, vem para cima ali o Maicon. Gabriel Furtado, toca lá do outro lado, vai levando ali o Zapata, Zapata, Pingo, está ali na marcação, olha o Tardelli, tentou organizar ali o Tardelli, falta em cima dele. Tardelli, frontal hein, frontal, chegou, chegou, parece que a Konami não curte muito o Tardelli não hein, é a segunda já que pegam nele, vai para a cobrança ali o Maicon. Vamos lá filho, canhotinho, tem que tirar da barreira ali o Maicon, bate na barreira meu filho, na cara do gol cara, sai tocando ali o Remo, vamos lá, puta que pariu né, perdei gol de foto, é sacanagem velho. Repõe aqui o Zapata, olha a jogada, tentou ali, ai meu Deus, que endereço o passo do Thiago Reis, o cara ia passando ali mano, não chegou nele a bola. Bate o lateral, olha o passo, Vitor Andrade sai tocando, o Thiago Reis está aqui no meio. Marlon. Tocou ali, vem o time do Remo. Pingo. Vejam, se vocês gostavam do desenho do Pingo galera, era legal demais né. Marcão, não sei nem que diabos você está falando, meu amigo, isso aí é só para quem nasceu nos anos 90 né, ou um pouco antes. Torres, é remanescendo na mesma época do Emanuele mais ou menos, mesma coisa. Maldonado. Chega junto ali, vamos lá. Olha o passe, chegou o Tardelli, não conseguiu desarma ali o Tardelli. Moreno. Cacetado, o cara passou por cima do Moreno. Vem no passe. Marcos Júnior, vai gente, vai. Recupera a bola aqui o Marcos. Lançou lá do outro lado. Gabriel. Tocou a bola. Vai tentando, Thiago Reis. Nossa. Quase corrobei a bola aqui com o Tardelli no meio, 23 minutos. Roda muito a bola aqui o time do Remo. Tocou. Nossa, velho. Que passe bizarro do Gabriel. Lança lá do outro lado. Vai chegar nela o cara do Remo. Saiu. Rapaz. O volante me deu um passe ali, que eu quase que entrei em colapso. Maldonado. Ô, puta que eu pariu. Caramba, velho. Perde a bola de novo ali o Moreno. Recupera o Claudinho. Tocou lá do lado. Vamos lá. Zapata. Não consegue o domínio de bola. O Thiago Reis, mano. Que coisa, né, cara? Tocou. Thiago Reis. Falta em cima dele de novo. É, vamos lá, galera. Tá aparecendo umas faltas agora na entrada da área, né? Quem vai pra cobrança agora é o Moreno. Vai pra bola aqui o Moreno. Bateu. Moreno de novo na barreira. Olha o passe. Claudinho. Entrou na área. Tentou cruzar. A cabeçada. A bola fica viva. Trava. Olha a zaga do Remo. Vai, mano. Vai. Nossa. Nossa. Assim não, mano. Meu Deus do céu. Fiz tudo certo, cara. Poxa vida, mano. Dominei a bola certinho, mano. O cara não consegue dominar, velho. Puta, é foda, cara. Vai que vai, Zapata. Tocou. Tardelli. Na cara do gol. Tardelli chutou. Defende ali o goleiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse gol tem que sair, mano. Tá aqui, Marlon. Lucas Tocantins. Lucas Tocantins. Lucas Tocantins. Felipe. Pingo. 42 minutos. 42 minutos. Vai levando. Olha o Thiago Reis. Olha o Thiago Reis, mano. Uma vergonha. Vai sair do time, cara. Vai sair. Vai embora. Vai embora. Vai embora, cara. Vai embora. O cara tá morrendo, mano. O que é isso? Uma lástima esse cara. Bateu pra fora ali. O Juizão gostou do jogo também, né? Ai, filho. Chuta pra frente aí. Acaba logo esse primeiro tempo. Cruz credo, mano. O que é isso, cara? Porra. O cara não se aguenta mais, mano. Vai entrar o caranga no lugar dele, galera. Caranga voltando de lesão. Vamos lá. Vai pra treta ali o caranga. As caranguetes enlouquecem com a entrada dele. Vamos que vamos. Moreno. Tocou de lado. Tardelli. Olha o passe. Chegou ali o caranga no chute. Nossa senhora. A bola pega ali na trave. Pega na trave pelo lado de fora, mano. Você é doido? Vai bater pra frente ali o goleiro. Vamos lá. Sanches. Eu não sei também, viu, galera. Se o Tardelli e o caranga vão funcionar. Olha aí. Você acha? Não, fala sério, galera. Fala pra você, né, mano. Pelo amor de Deus, cara. Posiciona a bola. Varou o cara, mano. Troquei a bola. Olha lá. É brincadeira isso aí, cara. Ah. Porra, mano. Você faz a marcação pressão. Fica gastando a estamina do atacante. O cara, na hora que consegue roubar a bola, vai lavar o pé do cara. Zapata. Tocou de lado. Vamos lá. Tá ali o Sanches. Moreno. Marlon. Tira a bola. É outra bola que vara o cara, mano. Nícolas. Tira aqui o Gabriel. Vamos lá. Nossa. O Gabriel entrou. Fiz um passo horroroso. Olha o caranga. Caranga domina a bola. Fica parado. Deu branco no caranga. Moreno. Tocou a bola ali. Não deu. Não passou também. Vai tentando a jogada ali. Não consegue nada o nosso time. O time dos caras também. Vou falar pra vocês, viu. Tá valorizando essa posse de bola loucamente o Remo. Ó. Lançamento de novo. A bola sai. Ó. O time tá jogando bem sem a bola também, né, galera. Isso aí é uma coisa que eu acho que é importante. Tá tampando bem os espaços sem a bola, né. Agora, tá faltando a bosta do gol, né. Sem o gol, não vai. Não tem o que fazer. Olha o lançamento longo ali. Bolinha meio estranha. João Vitor. Toca ali no Gabriel. Tocou, Gabriel. Vamos lá. Vem no passe. Nossa. Consegue a jogada do Minamarra ali. Caramba. Defende o goleiro. 66 minutos. Vamos lá. Toca a bola. Olha o Tardelli. Olha só. Oh, caramba, viu. Toca a bola. Tudo errado ali no nosso time. Vem ali Miranda. Pingo. Sai tocando o Sanches. 70 minutos. Nicolás. Nossa senhora, mano. Toca errado a bola aqui o nosso time. Gabriel Furtado recupera. Vem no passe. Tardelli. Tocou a bola no Caranga. Agora cai, mano. Porra, o cara cai sozinho na hora de chutar, cara. Porra, velho. O que é isso, cara? Olha aí, ó. Recuperou o Caranga de novo. Toca errado. Foi no Furtado dele, cara. Mano, pelo amor de Deus, cara. Vem ali o Torres na marcação. Tira a bola. Vamos lá. Zapata. Toca o errado, mano. Nossa. 80 minutos. Mirando. Cruzamento. Vai. Repõe lá no Claudinho. Vai levando o Claudinho. Nossa, cara. O cara sozinho, velho. O cara sozinho perde a bola, mano. Porra, o que é isso, cara? Vai levando. Vamos lá. 85. Torres, quer ver? Tomou o gol? Quer ver? Quer ver? Dá, não dá outra, mano. Mas não podia dar outra, cara. Não podia dar outra. Não podia dar outra, velho. Não podia dar outra. Mil gols perdidos no jogo, cara. Não podia ser outra coisa que ia acontecer comigo, né? Podia ser outra coisa. Tá aí, mano. Faz o gol, time do Remo. Lamentável. Olha, lamentável, cara. Eu não tenho nem o que dizer, cara. Lamentável. O jogador correndo sozinho perde a bola, cara. O que é isso, mano? Olha, um monte de passo errado. Não tem condição, velho. Não tem condição uma coisa dessa, cara. O que é isso? Meu Deus do céu. Que coisa lamentável esse time, cara. Olha ali o Moreno. Nossa. O que é isso, cara? Jogando em casa. Mas jogando em casa, velho. O time perde o jogo, cara. Bizarro o nosso time, galera. Bizarro. O time dos caras deu um chute a gol. E fez o gol, cara. Bizarro, mano. Bizarro total, velho. Bizarro, velho. Confiança vai parar lá embaixo na tabela. De novo. Não consegue jogar, mano. Porra, velho. Meu Deus do céu. Você mandado embora, galera. Se continuar desse jeito aí... Raul negou com veemência rumores de que o Confiança... Será transferido para o Belenenses. O português está ótimo, né? Parece que é o meu time que vai ser transferido para o Belenenses. Eu acho que eles inverteram, né? Tinha que ser assim. Confiança negou com veemência... Os rumores de que Raul será transferido para o Belenenses, né? Eles inverteram ali, né? O cara do jornal está ótimo, né? Está fumando umas coisas ali. Sai fazendo reportagem. Vamos lá, galera. Meu Jesus, mano. Está aí, né? Os dois atacantes agora setados no vermelho. Não podia ser outra coisa. Os dois setadão no vermelho. Vamos lá, né, galera? Uma lástima, velho. Vai entrar o Jonathan... E vai entrar... O Gustavo, né? Gustavo Santos. Vamos lá. Vamos ver o que acontece, galera. Eu lamento muito, mano. Sério. Poxa vida, eu faço de tudo, mano. O time é complicado, mano. Vamos lá. O Wilton também sentado para baixo. Eu estou no lugar certo, né? O Wilton também não vai jogar, galera. Vai jogar aqui... Para o lugar dele... Deixa eu ver. Vai jogar o Segura no lugar do Wilton. Vai para o jogo ali o Segura. Defensivo. Defensivo. Eu não vou pôr ninguém de pivô nessa, né? Vou deixar o time... O time solto aí, pessoal. Vamos ver, né? Vamos lá, velho. Vila 9 e confiança, né? Agora nós vamos enfrentar esses times que estão perto de baixo da tabela. Vai ser outro parto, né? Vocês vão ver. Vai ser outro parto. Que situação do confiança, cara. Nossa, está chovendo ainda, mano. Está tudo indicando que eu vou ser demitido, galera. Já, já começam as putarinhas, né? Já, já começam, mano. Ferroviário foi o mesmo jeito, mano. O time entrou numa fase... Jogava, 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 perdia. Jogava, 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 perdia. Entrava na cara do gol, a bola não entrava. Bola na trave, o goleiro fazendo milagre. Não entrava. Chegava na cara do gol, fazia o gol. Ah, não deu outra, velho. Mandaram embora. Vim parar aqui, neste fim de mundo chamado confiança. É isso. Vamos lá. Sai tocando aqui o Vila Nova. É o nosso time, hein? Só na sofrência. Olha a jogada. Vamos lá. Tocou. Está ali moreno. Demora, que é um horror, para fazer as jogadas aqui. Vem no passe. Olha o toque aqui por cima. É só esticar o pé, velho. Só dá uma esticadinha, né? Não consegue. A cara do gol ali, o Jonathan não conseguiu. Vamos lá. Toca a bola, Gabriel. Vem no passe, Jonathan. Se estica ali, se desdobra a zaga. Leandrinho. Vai para cima dele ali, o tal do Claudinho. Não consegue fazer o disarme. Toca errado o nosso time na entrada da área. Gabriel. Vem no passe. Zapata. Zapata. Vai levando. Se posiciona, meu filho. Fica posicionado, cara. Toca lá no Claudinho de novo. Vem que vem. Jogo de baixo de chuva. Olha a jogada por aqui. Não consegue o passe. Segura. Tocou errado. Tocou errado. Ei, segura, hein? Quem te vê, quem te viu, hein, meu filho? Tá mal, hein, velho? Vem no passe aqui o time deles. Vamos lá. Olha o passe na entrada da área. Não é possível. 1x0 para o Vila Nova. No meio da minha zaga, cara. Olha o passe que o cara dá do meio campo, mano. Que isso, cara. Olha. Puta que pariu, mano. O que que acontece com vocês, cara? Porra, mano. Meu Deus do céu, galera. 1x0 para o Vila Nova. É demissão na certa isso aqui, cara. Vamos lá. Valeu, Jonathan. O time é incapaz de fazer qualquer jogada individual, mano. Recupera a bola aqui o Moreno. Tocou. Nossa. Na cara do gol. De novo o par de gol feito. De novo. Jesus do céu, cara. 26 minutos. Matheus Souza. Vamos lá. Vamos lá. Passa a bola por todo mundo. Ninguém chega nela. 29 minutos. Primeiro tempo já está indo, hein. Ah, já vou até subir a mentalidade, né, galera. O time é um por hora o tempo todo, né. Olha o tacante. O cara veio de lá da frente, ó. Deu um pique, chegou junto aqui. Maicon. Olha o Claudinho. Olha ali o Claudinho. Chega ali o William Formiga. Na jogada aqui o cruzamento de novo. Cruzamento sem mira nenhuma ali do cara. Vamos lá. Deixa eu tentar uma coisa aqui, galera. Não é possível esse time, mano. Vou tentar... Vou tentar jogar com tic-tac nessa aposta desse time, cara. É sério. Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais, velho. É sério. Eu não gosto de jogar com tic-tac. Eu acho horrível, cara. Eu acho horrível. Porque os jogadores, eles não passam, né. Os jogadores, eles ficam estáticos. Esperando você tocar a bola. Mas não é possível um time desse, cara. Olha o Maicon. Entrou na cara do gol. Errou de novo, mano. Pra fora. Pô, velho. Eu acho inacreditável, mano. Sai chutando lá pra frente o goleiro. Vamos lá. Toca ali, Maicon. Vem que vem, Zapata. Aí, ó. É sério, gente. É sério. Toca aqui o time deles. 41 minutos. Tomei até um quarta-luz agora, mano. Ó. Passou sozinho, velho. Ah, tomei o gol de novo. Não é possível. O time já era, galera. Esse time já era, mano. Esse time já era, velho. Eu não sei mais o que fazer, cara. Vai ser demitido aqui o Pipoca de novo, velho. Eu não sei mais o que fazer com esse time, cara. É pegada a zero nesse time, velho. Não sei. Desandou tudo já. Desde a Copa do Mundo, quando acabou a Copa lá. Acabou o time, velho. Eu devia ter eliminado o Brasil da Copa, né? Acho que isso aí é boicote. Olha, a bola passa do lado do meu jogador, cara. Ele sai da bola. Fim de... Fim de primeiro tempo. Uma coisa sofrível aqui. Os caras dão dois chutes e faz dois gols, cara. Porra, velho. Falar pra vocês, velho. Vou colocar o... 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 O Jader aqui no meio-campo. Colocar o Jader de meio atacante aqui pra ver se... Se o time joga mais no meio. Sei lá, galera. Eu já não tô mais pensando em nada. 2x0 por aqui. Confiança tá ferrado, cara. Toca a bola, Maicon. Tá ali o William Formiga. O time desde a Copa do Brasil lá, mano. Sei lá o que aconteceu, velho. Tocou, Zapata. Vamos lá. Olha, não conseguem tocar a bola. Nada dá certo nesse time, cara. 52. Tocou errado. De novo, mano. Pela milésima vez. Sai tocando aqui o Vila Nova. Corre, cara. Corre. Os caras tão presos no gramado, esses caras, mano. Vai levando aqui o Gustavo Santos. Levou sozinho, mano. Tocou, Moreno. Entrou ali na jogada. Não chega a bola no meu jogador. Não consegue. Que coisa, galera. Aí, recuperou. Vai. Aí, ela não consegue dominar. Filho da puta, cara. É incrível isso. Vai, mano. Vamos lá, porra. Diminui o confiança. Faz o gol ali, Moreno. Vamos lá. Pô, os caras não conseguem dominar a bola, mano. É sério. Sempre vi um gênio e me fala, é... Não pode dominar correndo. Quem disse que eu tô dominando correndo, cara? Porra, eu faço tudo aqui, mano. Os caras é ruim mesmo, velho. Puta que pariu. Toca a bola, Jordan. É, mano. Vamos lá. 64. Olha o jeito que joga. É, a gente começa a jogar na correria, mano. Você começa a dar muito espaço pro outro time. Aí, aí que ferra de vez, galera. Tocou aqui o Jader. Olha, olha, olha. Não consegue jogar. Não conseguiu tocar. Só no contra-ataque o Vila Nova. Recuperou a bola. Vamos, 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 vamos. Nossa, que... Esse aí é passe que se dê, meu amigo. 70 minutos. Matheus. Olha só. Não. De novo. De novo a bola pega no meu cara e volta. Porra, cara. Tá dando um baile aqui o Vila Nova. Vai, toca, toca. Nossa, nossa, toca. Fio da mãe, cara. A bola sai. Vamos lá. Meu Deus. Nada funciona. Deixa eu mudar aqui. Vai sair o Gustavo. Ih, rapaz. Não tem mais atacante pra pôr, mano. O Zapata tá pra baixo aqui, galera. Vou colocar o Rodrigo Andrade. O Michael não joga na esquerda. O Michael joga na... Vou jogar assim, ó. Colocar. O time já morreu no gás total. Puta que pariu. Que situação, velho. A gente empatar o jogo aqui o Confiança. Tá vindo de derrota o nosso time. Sai jogando, Claudinho. 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 Tá ali o Jader. Levou o Jader. Tá na cara do gol, velho. Domina a bola, cara. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Toca ali o Claudinho. Vai. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Não conseguem tirar. Vai. Tira a bola. Tira a bola. Tira. 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 Toca certo. Caralho, porra. Vamos lá. Nossa senhora. Vai, passa. Passou ali o moreno. Ai, meu Deus do céu. Pegou na zaga. Ai, meu Deus. Que alegria. 90 minutos. Nossa senhora. Meu Deus, cara. Ai, ai. Não tenho o que fazer, galera. Ai, meu Deus do céu, velho. Que temporada horrorosa, cara. Nossa, não tenho nem o que falar, mano. Três. Chutei mais a gol, mano. Os caras deu dois chutes e fez dois gols, cara. Tá tudo indicando que eu vou ser mandado embora. Eu não, né. Seu senhor Jurandir vai engavetar outra aí pro histórico dele. A capihara do homem tá ótima, né. Demitido de dois times, né. Vai ser incrível isso. Confiança vai pra zona do rebaixamento. O time é incapaz de ganhar, cara. Um jogo. Uns jogadores sem capacidade nenhuma de reação, cara. Quer ver a diretoria? Olha lá. Olha lá. Os cartolas já estão pensando em substituir você. Nossa, velho. Meu Deus do céu, mano. Pô, eu não mereço isso não, cara. Que que é isso? Tá aí, galera. Já recebi aí a mensagem, né. Próximo jogo, se eu não ganhar do Ituano, que é um time desgraçado, tô fora do confiança. É isso, mano. Não tem jeito. Um time desse não tem jeito, cara. Não tem condição de um negócio desse, não. Tá doido. Tá doido. O time tá todo atrapalhado, cara. Próximo episódio é isso, galera. Vai ser jogo único aí. E se perder, tchau, mano. Eu vou embora mesmo, velho. Foda-se. O que que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer? O time não consegue jogar, mano. Os caras não erram uma finalização, mano. É sério. Tô ferrado total, cara. Completamente ferrado. Então é isso, galera. Próximo episódio a gente resolve o nosso futuro. Vamos ver o que acontece. Tamo junto. Um abração. Vida longa, futebol aqui. Valeu. Fui. Vida longa, futebol aqui. Vida longa, futebol aqui. Vida longa, futebol aqui. Vida longa, futebol aqui. Obrigado.